Olha aí, tá começando o segundo blocão aqui, ó, direto do Melhor Negócio Fiat de São Paulo. Alô, alô, Zona Sul! Vem comigo porque, ó, agora tá aí na sua telinha, Fiat Ventura Nações Unidas, com o segundo bloco especial de pratas da casa. Pra você que não tá inscrito, dedo no botão, porque toda quarta é um clássico da sua telinha, Fiat Ventura Nações, com ele, Jefferson Silva. É isso aí, preparado pro segundo bloco, Thiago? Vamos que vamos, com o pé totalmente baixo. Primeiro bloco, se você não viu, o link tá aí em cima, só especial Chevrolet, Onyx e Prisma. Boa! Separa aí, ótimos carros aí pra você de casa. E agora nesse segundo bloco, Thiago, vou separar só prata da casa, só Fiat. Tem um carro de R$17.000 a R$38.000 também. Vamos tirar a galera do transporte público. Tem de todos os gostos aí. Pra todos os perfis de família, aqui tem um seminouro pra você. E pra você que tá chegando agora e não conhece, Grupo Ventura, 25 anos de tradição. Como que funciona um seminovo quando ele entra na loja? Seja um 2019 ou um 2009? É isso aí, Thiago. É bem importante falar sobre isso, que todos os nossos seminovos aqui, todos, tem um laudo pericial quando entra aqui o veículo pra loja. Esse laudo pericial, ele mostra se o carro teve algum tipo de sinistro, se teve algum tipo de avaria de grande monta, ou é leilão. Ou recuperado de uma enchente. Ou recuperado sinistro também. Tudo aponta nesse laudo, Thiago, que é bem importante. Então pra você aí que não comprou seu seminovo, é o primeiro carro, tá pesquisando, bem importante frisar isso. Porque o laudo do carro é a segurança do seu veículo, tá? E aqui, no Grupo Ventura, é importante falar, esses veículos são comercializados aqui? São comercializados aqui mesmo. Não, mas aqueles, por exemplo, que não passaram no laudo, eles são comercializados? Ah, não. Que não foi aprovado pelo laudo. Não foi aprovado, não fica aqui. Pode ficar tranquilo que a gente não revende esse tipo de veículo. Então o laudo, ele precisa ser 100% aprovado, Thiago. E essa empresa que faz o laudo, ela está credenciada ao Detran. É isso aí. Pessoal, pede na loja pro Jefferson. Consultor, me mostra o laudo, ele vai te apresentar de todos os seminovos que aqui estão. Fotos de todo carro, quando entrou, quilometragem, tudo certo, todo baixo. A frente e trás, o selinho da placa, o lacre, tudo mais. Esse é o padrão Ventura e é isso que você, consumidor, precisa. De respeito, de atenção, eu acho que de carinho no seu atendimento e é isso que você vai ter. Aqui são 25 anos de história nessa casa que não à toa é o maior grupo FCA das Américas. É isso aí, Thiago. Partiu? Partiu, vamos começar então. Vamos embora. Aqui do nosso lado, vamos começar com esse Palio Atrativ 2016. Esse é 1.0, Thiago, completinho o veículo, tá? Vamos lá então. Carro muito econômico, motor Fire aí, um motor de sucesso no mercado. Esse é hit, sucesso total. É isso aí. Vamos fechar o 360, galera. Aqui, eu gosto muito, eu vou falar aqui, acredito que os entusiastas da boa Itália e os amantes da marca Fiat vão concordar comigo aí. Deixa nos comentários o que você acha. Na minha opinião, esse modelo com essa lanterna que cobre toda a coluna traseira e essa frente que vem mais bicuda é o mais legal. Eu gostei, foi o Palio que eu mais gostei de todas as versões. Esse aqui, pô, meu irmão Lucas Santos tem um preto lindo, o 0.616 e eu gosto demais desse design. Então, se você curte, aproveita, porque essa aqui é mosca branca na cor que eu sempre confundo entre o grafite e o verde. É isso aí, é uma cor específica, metálica, né? Ó. 50 mil quilômetros só o carro. 50 mil, cara, hein, galera. Único dono, hein, Thiago? Único dono. Único dono. Olha isso, gente, o acabamento da Fiat é excepcional. Freio, eu acho que é legal falar também, a Fiat tem uma condição de freio nos carros muito legal, eu gosto. Os carros da Fiat freiam bem, tem um câmbio macio, gostoso, um câmbio manual. São carros confortáveis de dirigir, né, Thiago? É, com uma boa tocada. Não à toa, geralmente a galera troca Fiat by Fiat, é legal falar disso, né? Bom, aqui nós vamos para uma oportunidade, preço da joia. Olha, esse aqui, Thiago, oportunidade especial para o Guia 1, que é a oferta de feirão desse final de semana. 31.990 só. Olha aí, gente. 31.990, você leva esse palio atrativo em 1.0 2016 para a sua casa, hein? Tá aí, hein? E vamos para a segunda oferta, porque esse bloco está monstrão. Nosso lado agora, vamos falar de carro baratinho? Vamos lá, sai do busão hoje. É isso aí. Sai do metrozão, sai da lata hoje e vem andar no que é seu. Fiat Uno Way. Vamos falar dessa aqui. Esse aqui é um Way 2012, Thiago. Ele é duas portas com direção, vida e trava. Legal, perfeito. Perfeito para o seu dia a dia, um carro para o primeiro carro para o seu filho ou até para a sua esposa também, um segundo carro lá reserva. Boa, é isso aí. É legal. Qualidade de vida para toda a família. Faróis com máscara negra, faróis auxiliares que complementam essa frente com um DNA bem expressivo da Fiat aqui. Aí eu venho para rodas de 14 polegadas. Lindo, lindo, lindo. A assinatura Way em toda a lateral, bem legal. Os contornos, é legal falar isso também, as caixas de roda, elas recebem todo esse contorno que dá como um body pack maior, um body kit ainda maior para o Uno, a versão Way. Gosto muito legal. Aí em cima a gente vem com as barras, então você tem o rack de teto e você ali pode trabalhar com as barras longitudinais, beleza? E agora vamos lá para dentro. Afinal de contas, esse aqui, olha, eu gosto demais. Olha lá. Olha, ele vem com o velocímetro no formato analógico e lá a parte de quilometragem está com 112 mil quilômetros. É digital, muito legal. Traz ainda a assinatura Way e como já falou, vidros elétricos, certo? E direção hidráulica. Direção hidráulica. E trava elétrica também. E trava elétrica também. É isso aí. Esse carro então é bem legal, Thiago, que é um carro econômico, bom para o seu dia a dia, como eu havia falado. Vamos falar de preço? Agora. Dezessete mil novecentos e noventa. Oportunidade na tela, dezessete mil novecentos e noventa. É isso aí. Você vai aqui com um milzinho de entrada e uma parcelinha pequena, menor que o seu vale-transporte, está de carro semi-novo. É isso aí, Thiago. E aí, meu contrato, quero trocar. Dá para fazer Fiat by Fiat? Saia com, deixa um 12, saia com 16? Pode, claro que pode também. Só corrigindo, Thiago, aqui que acabei de ver. Uno Way 2012, direção vidro e trava, 18,990, galera. 18,990. Isso aí. Só corrigindo. Uno Way 2012, 1.0, com direção vidro e trava, por 18,990. É isso aí. Corrigido. E vamos agora para um palio 2015, esse sucesso total também. Esse é o Fire Economy, que é um carro muito econômico também. Vamos para o 360. Esse é duas portas também, Thiago. E essa cor branca, raridade, velho. Né? Ó, vamos lá então, para você que curte, você que fala, pô, eu gostaria de estar na rua. Ó, está aqui com as maçanetas cromadas, a capa do retrovisor cromado. A versão Economy é, como diz o nome, a mais econômica. Esse já está sensorizado com sensores de estacionamento traseiro. As lanternas traseiras no Crystal Glass Fumé, está escurecida. Legal demais de falar. Vamos lá para o cockpit, para a parte interior. Ó, também velocidade analógica, 78 mil quilômetros rodados. A galera está sempre perguntando aí o KM e é bacana de dizer. Independente da quilometragem, tem óbvio que as possibilidades. Quanto menor a quilometragem, maior o preço. Quanto maior a quilometragem, menor o preço. Então, ó, para você que quer sair do transporte público 2015 só, 78 mil quilômetros rodados, oportunidade com o Jefferson Silva. Esse é R$17,990, Thiago. R$17,990. Muito barato. Então, ó, você tem lá R$18,990, R$17,990. Lembrando lá, é R$12,00 aqui, é R$15,00 e não paramos por aí. Jefferson, tem carro utilitário, tem carro para o meu trabalho, separei essa aqui, ó. É a mais nova do Brasil, Thiago. Fiquei comigo e essa aqui nós estamos falando de uma estrada 2016. Jé, mecânica desse carro. 1.4, esse é o modelo working, tá? Tá. Baixíssima quilometragem também, cabine simples e já vem assessorizada já, que é capota marítima, protetor de caçamba. Já é um modelo novo já também, viu? Essa está com 52 mil quilômetros só. Legal, hein? Que é bem bacana. Vou mostrar para vocês o interior. Isso aqui, ó, pensa numa oportunidade para você trabalhar, né? Esse carrinho aqui, ó. E essa é a mesma coisa, Thiago. Direção, vidro e trava, tá? Direção, vidro e trava, cabine simples, ok, galera? Perfeito para o trabalho, perfeito para servir você, a sua família e a sua empresa. Uma particularidade que meu amigo Jorge Andorato sempre comenta nos vídeos, é que esse carro aqui, isso aqui tem uma função muito importante. Você pode apoiar para os prestadores de serviço as escadas, as barras, as madeiras, os itens que você precisa de fixar aqui. E essa barra tem essa função, tá? Esse rack que está com as barras paralelas tem uma função, que é trabalhar a fixação dos objetos que você queira carregar em toda a extensão da sua picape. Geralmente, as outras picapes do mercado não oferecem isso. Essa já vem de série, como o nome diz, versão working, para trabalhar, trabalhando dia a dia com uma 2016 por apenas... 35.990, só. Quanto? 35.990. Lembrando, único dono, 52 mil quilômetros e direção, vidro e trava, Thiago. Ó, não perde a oportunidade porque segue o show de ofertas com prata da casa. Agora vamos falar de um outro Palio, só que esse é o modelo Essence. Ó, vamos lá, hein? 1.6, 16. Esse aí do meu... Esse é bem completão. Meu parceiro Lucas, é nessa casa aqui que vem, ó. Lindão, hein? Tá aí, ó. Vamos lá, é um 2016 para 36.990. 1.6, 16 válvulas, é isso, né? É isso aí, Thiago. Mas aí, ó, para fechar negócio, ainda vou tirar mil reais aqui do vidro, hein? Ô, louco! 35.990. Esse é o Jefferson Silva no show de ofertas do Guião. Tá conectado e não fez sua inscrição? Inscreva-se agora e ative o sininho, porque aqui toda quarta-feira é show de ofertas na sua tela. Olha aí, 1.6, 16 válvulas versão Essence Palio. Lindo, lindo, lindo. Gosto demais. Isso aqui, ó, sou encantado pelo design Fiat. Eu acho muito legal. Roda de liga leve de 15 polegadas. É isso aí. Ó, vamos lá. Pneusada está nova, hein, Thiago? Pneusada zero. Eu vou mostrar aí já, 63.000 km, olha só, volante multifuncional, sistema de infoentretenimento de série, Fiat, olha eu trocando as bolas aqui, mas bancos em couro com descansa-braço. Isso é muito legal de falar, um apoio de braço ali. Agora vamos lá para a pneusada, vamos lá. Olha o pneu como é que está. Aqui é P&L, hein? Olha aí, se liga no visual. Vamos para o próximo. Esse aqui, final zero, galera, ó. Está aí, oportunidade. O Jefferson já baixou. 35,990, hein, galera? Não perde a oportunidade. Pode colocar aqui no aplicativo também, viu, galera? Também. Vamos lá. Bom, próxima oportunidade, prata da casa, para toda a família, Station Wagon. Essa daqui mesmo. Save the Wagons. Vamos lá. Pali Candy, essa é a Adventure, hein? Modelo mais bonito que eu acho, Thiago. É louco, hein? Essa é top de linha. Tio, posso falar? Manual. É louco demais, cara. Top, top, top. Pensa nisso aqui, ó. Olha a altura que esse carro tem. Muito legal. As caixas de roda também, com os body kits aqui. Muito bacana. Isso é exclusivo dessa versão, tá? A grade frontal cromada. Canhão de projeção à frente. Isso é uma assinatura da linha Adventure. Aí os faróis auxiliares com halógena dupla, beleza? Lâmpadas, halógenas duplas. A roda, 15 polegadas com pneuzão. Esse aqui, cara, é muito legal. Aqui é o pneu Scorpion de uso misto. Ele é meio on, meio off. Muito legal. E esse pneu tem uma vida útil, bem legal. Tá vendo aí, ó? Bem bacana. E a pneu usada tá zero também, hein? Tá bacana, Thiago. Essa aqui, inclusive, é a versão Adventure Locker. E o melhor desse carro, Thiago, é a quilometragem. Ah, Jefferson, 2010 tá com mais de 100 mil quilômetros. 87 mil km só. Olha aí, pessoal. Olha o carro por dentro. O carro tá muito novo. Fecha e abre a porta aí, pra gente mostrar lá no painel. Olha aí, galera. Vem comigo, ó. 87 mil km. Lindo, lindo, lindo. Ali, ó. Bússola, inclinômetro, central de info, entretenimento. Na verdade, é um sistema de som, ok? Ele não vai te trazer o GPS aqui integrado. Adventure. Tá vendo aqui que é uma... Essa é uma assinatura da linha. Adventure Locker. E agora eu queria mostrar uma coisa muito legal. Por que que é Locker? Porque você pode fazer aqui, ó, um bloqueio eletrônico lá atrás. É isso, né, Jé? É isso aí, Thiago. Você bloqueia pro carro poder girar ou desatular ou algo do tipo também. Então, isso, acessa pelo botão ali no painel mesmo, como você acabou de mostrar. Bem bacana. É ali mesmo, no ELD. É isso aí. E aí, Jé? Agora vem o que a galera quer saber. Vamos falar de preço, Thiago. Vambora, Jefferson Silva. Esse carro eu tava vendendo aqui na loja por R$32.990. Mas aqui é o Guia 1 Fiat Ventura Nações. R$27.990, Thiago. Como assim, cara? R$27.990, Palio e Kenja de Ventura em 2010, mecânica com 87 mil quilômetros. É sua? Quero fazer uma reserva. Manda um zap zap agora pra 11. 94708-8386, Thiago. Então corre que esse final de semana é de feirão e a gente vai acabar com esse estoque, hein? Ó. Corre pra cá. Bom, Nações Unidas. 22665. Em frente ao PSP Market. Você aí que tá vindo de condução aí e não tem o seu carro ainda, vai ser seu primeiro carro. Próxima estação de Urubatuba aqui da linha Esmeralda. Sua hora chegou. Bem próxima. Vambora? Vamos fechar aqui o... Vamos fechar? O show de ofertas. Fiat. Com design embatido. Cara, eu não canso de falar, eu gosto, cara. Porque pensa, olha o conjunto da obra. Frente bicudona. Aí eu venho com, olha só, lá embaixo. A assinatura que traz no console central, cara, da parte do para-choque, os auxiliares. Então imagina o quanto isso ilumina na parte frontal. Aí você vem aqui, ó. Com seta. Numa lente fumê. Halógeno. Mas pisca com máscara negra. E olha só. Grade central, cromadona, lindão. Rodas de 16 polegadas. E olha como essa roda é exclusiva. Olha só. Olha aqui. Linda, linda, linda. E aqui, galera, tá com a pneuzada também top. Pneuzada Pirelli. Eu vou dar um 360, porque esse aqui é mosca branca Hit na cor vermelha. Outra coisa que eu gosto muito. Crystal Glass. O que é isso? Você tem toda a borda escurecida como lá na frente. E o miolo de todo o conjunto óptico traseiro. E é em LED já, né? Já é LED? Olha, que legal, cara. Ah, olha aqui. É isso aí, as fitas em LED. E o mais legal, que além do LED, ele é o Crystal Glass. O que é isso? Ele tá sempre, sempre translúcido. Cara, o visual é muito bacana. Esse é o seu estacionamento traseiro. É, bem legal, cara. Jé, parabéns, hein? Oportunidade na tela, porque aqui eu venho para 1.6 e 16 também, né? Aí tem o melhor, Tiago. Quero ouvir. Que vai ficar agora, que é a quilometragem. Chuta qual a quilometragem desse carro. Ah, uns 80. Tá com 60 mil quilômetros só, hein? 60 mil quilômetros. Olha o Elcom da Fiat. Uma, olha, aí sim, uma tela. Olha que legal. E isso aqui é de série Fiat. É isso aí. Assinatura Fiat. Volante multifuncional e olha só, os bancos em tecido. Cara, eu gosto demais. Aqui, um sistema que você pode acessar aquela tela do console central por aqui, tá bom? E fazer a dimerização do seu console. Vidros elétricos nas quatro portas. E é uma oportunidade, porque o preço é imbatível. É o melhor preço do Brasil. É isso aí. A gente estava vendendo esse carro aqui por 40 mil. Vou fazer para você por 36,990. Olha isso. 36,990 só. E ó, esse também vai bem em todas as plataformas de aplicativo. É isso aí. Não importa qual seja a sua preferida, vai trabalhar e vai faturar. Casa, trabalho, trabalho, casa. Ative o aplicativo e vem faturar. Vem ganhar dinheiro, porque essa é a ideia. Passa o seu carro se pagar. É isso aí. É isso aí, Thiago. Fechamos hoje. Fechamos. Esses dois blocos monstrãos aí. E fica aguardando você aqui no final de semana. Não falei nenhum carro que você estava procurando nesse vídeo ou no vídeo anterior. Dá um toque no 119-4708-8386. E corre para cá. Corre, que aqui é oferta impedível, hein? É isso aí. Pessoal, vou pôr na caruxa e quero me despedir de vocês. E se você estava procurando nesse vídeo? É isso aí.